Rua 21, Cidade Nova, Timor, o Estado do Maranhão e aqui na noite dessa segunda-feira, me acompanha aqui filho, estavam sentados nesta calçada, desta residência, alguns jovens, eles estavam sentados exatamente aqui ó, conversando, batendo papo, coisa de jovem, quando de repente chega um homem e saca da arma e sem contar a conversa papoca vários tiros e um homem identificado como Bonitinho saiu correndo, mas olha só, essa cerca impediu que Bonitinho passasse, ele foi assassinado exatamente quando tentava passar para o outro lado, os amigos de Bonitinho conseguiram fugir, é possível a gente ver ainda aqui as luvas usadas por peritos da polícia do Estado do Maranhão, quando vieram fazer a perícia no corpo de Bonitinho. Há uma informação de uma pessoa que não quis gravar entrevistas, de que isso já estava planejado, ou seja, uma rivalidade entre garotos aqui da Cidade Nova, em Timor, no Estado do Maranhão. Daqui para frente, a Delegacia de Homicídios está à frente deste homicídio na cidade de Timor. Chegaram 4, 5 indivíduos atirando logo, a vítima disse que não ia correr porque não devia, não devia, não tinha nada contra ninguém, não tinha inimigos, e eles mesmo assim assassinaram o rapaz.